que ocorreu em Jiroá e mais um homicídio completamente elucidado, né? E também, como você mesmo falou, de forma muito ágil e muito rápida, né? Paulo, vocês já haviam apreendido um casal na semana passada, é isso, né? Sim, Márcio. Esse procedimento, até quero deixar aqui os meus parabéns, digamos assim, à equipe, à dupla, que efetivamente trabalhou nesse procedimento, que é o Comissário L e a Escrivã Silvelena, né? Que se dedicaram, se debruçaram, efetivamente, tão logo tomaram conhecimento desse crime de homicídio, iniciaram as investigações, né? Era um homicídio que iniciou sem autoria, muitas vezes tem crimes que tu já sabe desde o início quem efetivamente foi o autor do crime. Nesse, bem pelo contrário, foi um crime que requereu muitas diligências, foram feitas, foram feitas um trabalho espetacular, né? Que requer aqui os parabéns, não só meu, como de toda a chefia da Polícia Civil, né? Porque realmente foi um trabalho minucioso e conseguiu identificar, né? Primeiro, a participação de um casal como mandante do crime de homicídio, um casal que era próximo à vítima, e esse casal foi preso, então, no dia 6 de setembro, e restava a prisão, né, do terceiro elemento, terceiro indivíduo, que é o autor, que foi o autor dos disparos que vitimaram, que atingiram essa vítima de 45 anos, né? Então, quando deu a efetivação na prisão desse casal, o indivíduo não foi preso naquele momento e se encontrava na condição de foragido, né? Então, houve, sim, uma troca de informações do setor de investigações da Polícia Civil de Giroá com a Brigada Militar, com a Força Tática de Santa Rosa e também o nosso agradecimento do setor de inteligência, né? E ontem, né, sobre o comando do Sargento Juliano, que é aquele de Giroá, eles efetivaram a prisão desse indivíduo. E além da prisão, conseguiram arrecadar, aprender a roupa que ele utilizava no momento do crime, né? Então, o procedimento, ele vai agora, essa semana, ser encaminhado ao Poder Judiciário com deslinde total, né, do crime. Tá certo. Bom, o comissário Hélio tá por aí também, comissário Paulo Brinque? Sim, eu vou passar pra ele aqui, Márcio. Até porque ele pode te dar um balanço maior, melhor sobre a investigação. Tá certo. Vou passar pra ele aqui. Bom dia, então, comissário Hélio. Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa. Bom, parabéns também ao comissário Hélio também, aí, a Silvia, que também elucidou esse caso em tempo recorde, né? Graças a Deus, conseguimos lograr isso, nessa identificação desses três indivíduos que, né, que executaram lá o seu Mauri, né? Infelizmente, foi um crime grave, né, gravíssimo, né, que ocorreu na cidade. Não se tinha, como é que é, identificação de nada no primeiro momento, porque ele entrou, esse que executou o crime, que foi preso ontem, entrou encapuzado lá e executou esse indivíduo lá no interior. E, depois que conseguimos identificar o casal de caseiros, que foi o mandante do crime, conseguimos identificar pelas câmeras que eles levaram, levaram esse rapaz da Moura, lá do bairro Moura, foi até o bairro, saíram da Moura, entraram lá na cidade, foram até lá, a granja, e voltaram, deixando esse rapaz lá no bairro São José, né? Aí foi identificado pelas câmeras da cidade a roupa do indivíduo, foi representado pela prisão temporária dos três indivíduos, do casal de caseiros, e desse executor do crime, que é morador lá do bairro Moura, né? Que estava na condição de foragido. Aí efetuamos as buscas e apreensões nas casas, prendemos o casal, e ele se encontrava, o executor do crime se encontrava na condição de foragido, como falou o Paulinho, né? Então foi pedido quebra de sigilo, de telefone, dos três telefones, tanto dos caseiros e desse rapaz da cidade, que é o executor do crime, e conseguimos chegar, conseguimos identificar que ele estava na cidade de Santa Rosa, e com o trabalho junto com a Força Tática de Santa Rosa, mais os P2, a Sessão de Inteligência, ontem o Sargento Juliano, com a sua equipe, conseguiu fazer a prisão desse indivíduo aí, e que para nós é um indivíduo conhecido na cidade, com vasta ficha criminal, que agora se encontra à disposição da justiça. Bom, então está elucidado o fato, né? Mas parabéns pelo trabalho de vocês, em conjunto com a Força Tática, parabéns também ao comandante da Força Tática de Santa Rosa, da Brigada Militar, que é giroense, né? O Sargento Juliano, em conjunto com... Então, assim, muito importante foi a prisão dele ontem, porque junto com a prisão dele ontem, foi apreendido o celular, foi apreendido a roupa que ele estava no momento que ele executou essa vítima lá no interior de Giroá, né? No Rincão Zubiã. E agora o inquérito, né? A gente está finalizando o inquérito para, até amanhã, enviar para o fórum, esse inquérito, e ser convertido à prisão temporária em prisão preventiva, que é o que importa para a investigação, para esses indivíduos se manterem presos, né? Vejam só, então, o homicídio foi ocorrido no dia 25 de agosto, né? Dia 25 de agosto, e ontem foi finalizado, então, com a prisão da terceira pessoa envolvida. Então, foi um tempo realmente muito recorde, né? O homicídio, então, do Mauri Alves Moreira, conhecido aí como fumo, né? Mauri Alves Moreira, conhecido como fumo, né? O município aconteceu, na verdade, no dia 25 de agosto, às 11h50, às 23h50, né? Então, a investigação até conseguiu informações que eles, os indivíduos, achavam que as câmeras lá da granja gravavam até meia-noite, e por isso o indivíduo teria sido largado um pouco antes da meia-noite para efetuar os disparos e executar lá o fumo. E daí, no caso, passaria da meia-noite e não teria mais as imagens, né? Então, foi conseguido também essas informações, né? E isso é muito importante para o inquérito também. Claro. Comissário Hélio, sobre a investigação também, o que o levou ao assassinato, a gente sabe também que é um casal de certa idade, já não são tão jovens, né? E o casal, assim, encontra-se ainda preso? Como é que está essa questão? O casal, o senhor de idade tem 68 anos e a senhora 58. Esse homem aí, que é, no caso, o homem, ele é de Santa Rosa, e essa senhora, ela é de Giruá. Eles, por enquanto, estão presos temporariamente. Eles estão em Santo Ângelo, né? Estão presos temporariamente, assim como o Roaldo. Assim como esse indivíduo, né? Que foi preso ontem. A motivação, não sei se o comissário pode nos passar a motivação... A motivação, na verdade, é porque eles tinham um grande problema entre eles lá, eles não conseguiam se dar bem lá nessa granja, e o que aconteceu é que eles queriam, o casal de caseiro, pelo que deu para entender, eles queriam ficar morando na granja sem ter esse problema que era esse fumo, esse o Mauri Alves Moreira, o Cunha Fumo, que era um grande problema para eles, porque ele, às vezes, bebia, às vezes, incomodava, e, então, assim, o que a investigação tirou, conseguiu identificar, é que o casal queria mesmo é ficar sozinho na granja e eliminar esse problema, que era o Mauri, né? Sim. Então, o Mauri, na verdade, era um grande problema para esse casal de caseiros, que queria ficar sozinho sem a presença do Mauri, que ia, às vezes, bebia, às vezes, ia para a cidade, às vezes, fazia, às vezes, chegava meio bêbado na granja, então, assim, para eles, era... o melhor para eles era ficar, né, na granja sozinho, que é o que eles queriam, e daí eles contrataram esse rapaz, né, esse indivíduo aí que tem vasta ficha criminal, por R$ 200,00, segundo o que consta no depoimento deles, e seria para dar um susto, mas, na verdade, a gente sabe que não foi isso, né? A investigação sabe que ele foi contratado para executar. Por R$ 200,00, que vale, na verdade. R$ 200,00, é um motivo, na verdade, um motivo fútil ou torpe, né? Sim, sim. Então, assim, não há uma clareza absoluta na questão do motivo, assim, o motivo seria que nós conseguimos identificar que o casal queria mesmo é ficar sozinho na granja, morando sozinho na granja, sem essa presença desse rapaz aí, da vítima, né? Tá certo. Bom, então, foi preso ontem esse acusado de ter efetuado os tiros, né, e com ele foi, conforme o comissário Paulo, foi preso um boletom e a calça usada no crime, né? Então, com... Isso, isso. Então, assim, ó, então, quando saiu essas prisões, esses mandatos de prisão temporária, a gente deu uma volta, né, pelos bairros da cidade para tentar achar esse indivíduo, e o indivíduo, né, provavelmente se ligou, né, que nós estávamos atrás dele, e pegou e levantou o acampamento e foi com a família inteira, foi com a família inteira para Santa Rosa. Só que lá em Santa Rosa, ele, né, na verdade, a gente sempre fala que lá em Santa Rosa, a polícia militar, ela tem uma excelente equipe, né, da Força Atlástica, e fizeram uma campana um, dois dias lá, próximo da casa dele, lá desse indivíduo onde ele estava morando, e conseguiram capturar ele ontem, né. É a operação Cerco Fechado, né, da... É, Cerco Fechado, praticamente. Isso, isso, é isso aí. Bom, obrigado pelas informações, comissário Hélio, um abraço aí ao comissário Hélio, ao comissário Paulo Brinker, e em nome desses, nós parabenizamos a nossa Polícia Civil de Giroiria por conseguir lucidar esse caso do primeiro homicídio do ano, esperamos que seja o único, né, mas de forma rápida, de forma rápida, então já resolvendo, elucidando os autores, todos eles já presos, então, pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. Sim, sim. Então, parabéns a vocês, um grande abraço, obrigado por falar com os nossos ouvintes. Valeu. Valeu, valeu, tchau. Muito bem, então tá aí, ouvimos os comissários da Polícia Civil aqui de Giroiria, falando sobre a prisão do homem que estava considerado foragido, foi o autor aí, dos disparos, que acabou então aí matando o giraense Mauri Alves Moreira, apelido fumo, crime, o homicídio ocorrido no dia 25 de agosto, no interior aqui do município de Giroiria. Tchau.